Enquanto a CPMI dos Atos Golpistas não deslancha no Congresso Nacional, a CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Distrital do Distrito Federal segue fazendo um trabalho intenso. Ontem, quem prestou o depoimento foi o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, na gestão Bolsonaro, General Augusto Heleno. Questionado, ele negou que tenha sido articulador de um movimento golpista. Heleno também disse que, para ele, o emprego da palavra golpe está sendo exagerado. Ele ainda defendeu a ditadura militar.